O que é a CCB? Cédula de Crédito Bancário, que nada mais é do que o capital de giro que o banco vai estar depositando na empresa da Larissa para ela poder empreender. E naquele dia, a Larissa, eu lembro que ela estava assim muito radiante com aquela informação, porque era ali a realização de um sonho. Só que se a gente voltar um pouco nesse raciocínio, a gente vai lembrar que nada disso seria possível se ela não tivesse, há um ano atrás, aberto o seu CNPJ. Entende o quanto o planejamento é essencial nessa caminhada, nessa jornada? O quanto a informação faz toda a diferença dentro do processo empresarial da vida dessa empresa?